Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o podcast Casa na Rocha e é uma alegria estar aqui com vocês, hoje com a nossa psicóloga, nossa obreira, Leia Alzier. É uma alegria sempre estar aqui com você, Leia, nossa parceira de ministério. Estamos juntos aqui servindo ao Senhor na Igreja Casa na Rocha. Se você ainda não conhece o nosso ministério, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo junto, Igreja Casa na Rocha, Igreja Casa na Rocha. Uma igreja que tem Jesus como centro, a palavra de Deus como fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. É uma grande família, uma grande comunidade que visa edificar uns aos outros em amor, ensinar a palavra de Deus de forma pura, genuína e criar relações de afetos no Senhor, onde vamos caminhar com Deus em paz, em harmonia, em bênçãos, debaixo das promessas do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. E aqui estamos em mais um podcast, um bate-papo sobre um tema muito interessante, que é a birra. Birra relacionada, é claro, na criação dos pais com os filhos e principalmente as reações das crianças diante dos pais e diante das pessoas. E aí vamos falar um pouquinho com a Leia sobre essa problemática tão comum na relação entre pais e filhos e principalmente na reação dos filhos com relação a dizer não, a colocar limites, principalmente. A birra surge praticamente nesse tipo de situação e outras demais que a Leia vai estar falando com toda a habilidade que ela tem, tá bom? Ela é especialista na área de trato com crianças, adolescentes, situações também com adultos. Se você precisar de qualquer atendimento psicológico ou talvez também atendimento espiritual, procura a gente, procura aqui a nossa comunidade. Eu tenho certeza que a Leia, tanto a Leia quanto o pastor Giovanni, nós vamos ser bênção na sua vida, tá bom? Então deixa eu começar como geralmente a gente começa que é com o texto bíblico, com a palavra de Deus. Efésios capítulo 6 diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, isso faz parte da justiça de Deus, do reino de Deus, agrada ao Senhor. No versículo 2 diz, honra o teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, ou seja, no ensinamento das coisas de Deus e na admoestação, na exortação e na disciplina do Senhor. Então, vemos dicas aqui, tanto para os filhos, na sua relação com seus pais, colocando aqui o princípio de sujeição dos filhos com os pais, do princípio da obediência, o princípio da autoridade, mas também a sensibilidade por parte dos pais com relação a como criar seus filhos de tal maneira que agrade ao coração de Deus. Então, vamos começar. Leia, seja muito bem-vinda, dá um alôzinho para a nossa turma, dá um alô, fala um pouquinho sobre essa temática tão importante. O que é a birra? Boa tarde a todos. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de falar, de trazer algumas orientações nesse sentido, que eu percebo que é uma questão que afeta muito a vida dos pais. Quem nunca viu uma criança no shopping, ou numa loja, ou num supermercado, se jogando, gritando no meio do supermercado? Fazendo aquele ao ir, né? Exatamente, chamando a atenção, né? Então, a birra, ela é um comportamento típico da criança, é um comportamento instintivo que a gente fala. Por que é um comportamento instintivo? Instintual. Ou seja, a criança nesse momento da birra, ela está agindo realmente pelo instinto, ela não está agindo de forma racional, né? Então, o que é a birra? A birra é justamente um comportamento que a criança apresenta. A birra, ela começa mais ou menos ali pelos seis meses de idade, vai, ela se intensifica entre um ano e meio e dois anos, é onde ela fica realmente mais forte. E a tendência é que com mais ou menos quatro anos de idade, ela vai desaparecendo. Ou não. Por quê? Existem adultos que até hoje fazem birra, né? Exatamente. É tão importante a birra, porque assim, a birra, ela é o momento, a gente ouve muitas pessoas dizer assim, ah, criança não tem vontade. É onde a gente erra, porque a criança tem sim vontade, só que muitas vontades que a criança tem, muitos desejos que a criança tem naquele momento da birra, ela não tem racionalidade com relação às consequências daquilo, daquele comportamento. Então, a birra acontece em primeiro lugar, porque a criança, nessa faixa etária que eu falei, de zero a seis anos, de zero a um ano e meio, dois anos, ela ainda não tem domínio da linguagem. Tá aprendendo a falar. Exatamente. Então, ela não ainda consegue, digamos assim, identificar e nem nomear o que ela está sentindo e como que ela está se sentindo diante de uma frustração. Certo. Então, ela não tem ainda, por exemplo, a criança, na primeira infância que a gente fala, que vai até os cinco anos, anos, existe uma área do cérebro chamada neocórtex. Certo. Essa área do cérebro, ela ainda não está plenamente desenvolvida. Formada. Formada na criança, inclusive nos adolescentes. Essa área do neocórtex, que é responsável pelas habilidades, por exemplo, de pensamento analítico, de reflexão, de planejamento, né? Ela, na verdade, ela se completa, ela se forma totalmente entre 24 e 25 anos. Certo. É por isso que a gente vê tanto crianças quanto adolescentes e alguns jovens tendo comportamento imaturo. Entende? Porque essa área... São os adultos infantilizados. Exatamente. Por quê? Porque é uma coisa que a gente precisa entender. A criança, ela está em desenvolvimento. Sim. A gente está criando um ser e a personalidade, o caráter dela está sendo formado, está sendo forjado por nós. Certo? Então, o adulto é que vai ensinar a criança. Por exemplo, a criança, uma das características do comportamento de birra, a criança se joga no chão, ela se bate, ela bate a cabeça. Por quê? Ela não sabe lidar com o não que o pai disse. Por exemplo, ela quer, ela vai ao shopping com o pai, e aí ela vê um determinado objeto, um boneco, um brinquedo, mas o pai naquele momento não foi para comprar o brinquedo e a criança, ela quer aquele brinquedo. Então, o pai diz assim, não posso comprar. E aí a criança, ela não sabe, por exemplo... Lidar com o não. Nessa fase, além dela não saber ainda se comunicar, que ela não tem domínio da linguagem, ela também não sabe argumentar. Sim. A forma de argumentar dela é justamente gritando, é justamente se batendo... Fazendo um auê. Fazendo um auê. Entende? Porque ela não tem como dizer para o pai e para a mãe que ela não sabe lidar com aquele não. Certo. E ela está aprendendo a lidar com a negação, né? Está aprendendo a lidar com a frustração. E a frustração é extremamente importante para que ela se torne uma pessoa melhor futuramente. E até uma pessoa sociável, né? A sociedade, ela impõe limites. A liberdade, ela tem limites. Ela não é uma liberdade plena, total. Principalmente no ambiente social e coletivo. Daí também, né? É importante os pais colocarem limites nas crianças. É exatamente isso que eu ia falar. Por exemplo, a criança nessa idade, entre um ano, dois anos, três anos, quatro anos, Ela ainda não tem uma capacidade emocional para lidar com esse sentimento. Então, as emoções delas, elas vão ser moduladas pela atitude do pai e da mãe. Ou seja, quanto maior o equilíbrio e a relação saudável entre os pais, isso vai transparecer e vai equilibrar as emoções da própria criança. Sim, porque se o pai for uma pessoa... A criança está gritando. E o pai gritar mais que a criança, então a criança vai aprender que é gritando que a gente resolve as coisas. Em vez de estabilizar, ela vai aprender um comportamento equivocado dos pais. Exatamente. Então, nessa hora que a criança está no momento da birra, então o adulto, ele tem que se manter em equilíbrio e a voz dele tem que estar equilibrada. Para ele olhar para a criança e perguntar para a criança, como é que você está se sentindo? Diz para a mamãe e papai, qual é o sentimento ruim que está dentro de você? É ruim, filho, o que você está sentindo? Que é o que a gente não faz. Sim. A gente, na verdade, tem pais que dizem mesmo, ah, eu vou deixar ele ali no canto, se ele quiser bater a cabeça dele, não estou nem vendo. E não é a hora, é a hora de ir para. Ou seja, uma atitude de indiferença. É, e aí, quando os pais fazem isso, eles criam na criança uma sensação de desamparo. De abandono. De abandono, entende? Olha o perigo, né? Um perigo. Então, nesse momento, é a hora dos pais olharem para a criança e jamais, na hora da birra, jamais fazer o que a criança quer. Certo. Porque, quando o pai, por exemplo, tem pai que a criança começa a chorar, tem mãe que a criança começa a chorar, o avô, o tio, ai, dá logo para esse menino o que ele quer, porque eu não aguento esse grito, esse choro. Se faz isso, ele vai entender que ele se comportando dessa forma, o pai vai fazer o que ele quer. Vai criar um mecanismo para conseguir o que quer. Esse comportamento, é por isso que, por exemplo, a birra, na verdade, começa dentro de casa. Certo. Para fora, é o momento que a criança está reproduzindo um comportamento que não foi corrigido dentro de casa, que não foi dada atenção para ela. Certo. Então, se dentro de casa, na primeira vez que ela diz assim, a mãe diz assim, você já comeu quase o pacote todo de biscoito, então você não vai mais comer, mas eu quero mais biscoito, não sei o que. Aí a mãe vai lá e dá o biscoito, toda vez ela vai se comportar. Vai criando um mecanismo errado, desrespeita o limite que o pai e a mãe tentaram impor e acaba inflando, inchando o próprio ego dela. Exatamente. Então, nessa hora, a mãe tem que ter, por exemplo, ter voz firme não significa gritar. Sim. Ou seja, é necessário um amor firme. Isso, exatamente. Dizer para a criança, não. Agora, aí tem que ficar prestando atenção. Se ela vai se bater, não deixar a criança se machucar. Claro. Né? Pega a criança, ela vai ficar nervosa. Então, a mãe traz para ensinar a criança a modular as suas emoções através do controle da mãe. Sim. Ou do pai ou do adulto. Uma coisa que me ensinaram uma vez também é você baixar no nível da criança. Sim, olhar no olho também. No sentido de olhar nos olhos da criança, abraçá-la. Exatamente. E até dizer, para que isso? Isso. Papai ama você. Mamãe ama você. Não é necessário agir desse jeito. Exatamente. Aí você vai estabilizando e promovendo um equilíbrio emocional na vida da criança. Então, assim, na hora da birra, jamais dá para a criança ou fazer o que ela quer. Sim. A hora que você se acalmar e a criança, ela não tem ainda um... Uma consciência aguçada. Digamos assim, um desenvolvimento cognitivo bem estabelecido. Sim. Mas ela, de alguma forma, ela vai entender que não é por aí o caminho que ela tem que tomar. Ou seja, não é agindo de forma equivocada. É. E assim, quando ela tiver calma, aí se é o momento de conversar com ela, se for necessário realmente fazer o que ela quer, fazer depois. Mas a criança, ela não fica assim também só quando faz o que ela quer. Sim. É quando ela tem que tomar, por exemplo, um banho. Sim. Né? E a mãe diz assim, ó, não demora muito aí, não. A gente precisa sair. Aí ela quer continuar tomando banho. Entendi. Entende? Aí, o que o pai tem que fazer? A criança não vai querer sair daí. Ele vai lá e desliga o chuveiro. Sim. Entende? O pai tem que ter os mecanismos para controlar esse descontrole emocional da criança. É. E aprender a criar os filhos com limites saudáveis, né? Exatamente. Ela vai aprendendo. Ela vai entendendo que não é dessa forma. Se ela se comportar dessa forma, é. O pai não vai dar de qualquer forma. Mas se alguém na família, na hora da birra, é... Alimentar. Alimentar. É para essa pessoa que ela vai se dirigir toda vez, porque ela sabe que aquela pessoa vai fazer exatamente o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. E às vezes acaba até jogando o pai contra a mãe, porque ela acaba polarizando para aquela que faz aquilo que lhe agrada, aquilo que ela quer, aquilo que deseja, que nem sempre é o melhor. Sim. E acaba jogando, às vezes, o pai contra a mãe, os dois entrando em colapso, uma espécie de briga ali entre os dois. E é tudo que a criança quer, né? Acabar manipulando, claro que não intencional e inconsciente, mas acabar manipulando e jogando um contra o outro. E aí é necessário ter maturidade na vida dos pais. Dos pais. Sempre lembrando que o pai e a mãe são os dois que devem ser maduros diante dessas reações dos seus filhos. Jamais brigarem um com o outro, mas os dois terem uma só palavra, né? Terem uma unidade de comando. Isso é muito importante. E isso é muito importante, isso que o senhor falou, porque os pais, eles são as referências para os filhos. Sim. Então, se ele percebe que, e isso é verdade, que ele consegue manipular, a criança vai manipular. Vai. Ainda que ela não... Cria um mecanismo, né? Ela vai manipular. Ela manipula, na verdade, desde bebê. Sim. Porque quando a criança não quer ficar no berço, o que ela faz? Começa a chorar. Começa a chorar. E se ela, e o pai vai lá toda vez e tira, toda vez que ela não quiser, ela vai chorar. Ela vai criar uma ligação cognitiva. Exato. O choro atrai meu pai, minha mãe, né? Me tira desse lugar aqui. Me tira desse berço, desse lugar que eu não quero ficar. Então, a criança, ela realmente manipula. Ela percebe o ambiente e os pais precisam entender que eles são referências. E isso é muito importante. Os pais precisam sentar e conversar sobre como vai ser essa educação e um tem que apoiar o outro. Mesmo que na hora a mãe ache que foi um exagero do pai ou o pai ache que foi um exagero da mãe, nunca ficarem discutindo... Ou brigando na frente das crianças. Nunca. Jamais. Porque no final, as crianças não respeitam nenhum dos dois. Nem o pai e nem a mãe. E nem outro tipo de autoridade qualquer. Olha só. Tá vendo? Olha a importância você, papai e mamãe, de aprender essas dicas com a nossa querida obreira, comigo também, né? Somos pais já experientes, a Léia de duas filhas maravilhosas, hoje bem-sucedidas, mulheres bem-inquistas na sociedade. Eu também, de três filhos, estão terminando a sua jornada, entrando na faculdade e tal. Então, daí a importância de você, principalmente jovens casais, pessoa que ainda vai casar, pessoa que está nesse processo de criação dos seus filhos, ouvir de pessoas mais maduras, mais experientes, dicas de como você lidar com os seus filhos. Isso. Querida Léia, você tem mais alguma dica que você quer passar para nós com relação à birra? Uma última dica, talvez, para os nossos ouvintes ou os ouvintes do nosso podcast? Alguma coisa que você queira falar com relação a essa temática, que é de extrema importância para a vida dos pais, bem como para o futuro dos filhos? É muito importante modular as emoções das crianças, através do controle, que eu já até falei sobre isso. Por quê? A gente precisa entender que a birra é um processo natural, porque a criança está em desenvolvimento. Mas a gente precisa também estar atento, porque a birra, muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai passar. Se os pais não souberem modular essa criança, o emocional dela, essa menina, essa criança vai ser um adulto birrento. Certo. Então, são aquelas pessoas que, na fase adulta, tem tudo que tem que ser do jeito que ela quer, na hora que ela quer, tudo é do jeito dela. E a gente lida com isso, com esse tipo de pessoas o tempo todo. Nossa. Mas o mais importante é ficarmos atento, porque é um processo natural? É. Mas, por exemplo, são também pontuais os ataques de birra. Claro. Não é o tempo todo. Não, é o tempo todo. Agora, quando a criança está apresentando com muita frequência, além do normal, que é mais ou menos assim, no máximo, duas vezes por dia, ou por semana, três, cinco vezes por semana. Quando esse total ultrapassa esse limite, o que pode estar acontecendo? Por que os pais têm que ficar atentos? Porque pode já ser indício de outros transtornos, como, por exemplo, o TDAH, que a criança também fica muito irritada. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele pode ser tanto só o déficit de atenção, como pode ser só o déficit de hiperatividade. Pode ser misto, pode ser os dois transtornos. Que é o TDAH. TDAH. Então, pode ser indício de TDAH, que a criança também fica irritada, porque ela não consegue concentrar, ela não consegue aprender. Sim. É uma criança extremamente inteligente, mas que não consegue absorver alguns conhecimentos e isso irrita a criança. Claro. E também pode ser TEA, transtorno do espectro autista. Certo. E também... Que é muito comum hoje também. Pode já ser, assim, já ali, um indicativo que não surge nessa idade, o TOD. Certo. O TOD é o transtorno opositor desafiador. Só que o TOD, ele se intensifica a partir dos sete anos de idade e na adolescência. Por que que tem que ter cuidado? Porque o TOD já é o quê? Um transtorno neuropsiquiátrico. Certo. Então, tem que ter todo o suporte de um profissional para estar auxiliando os pais, a criança. Por quê? E qual é o profissional habilitado para diagnosticar isso? É o psicólogo e o psiquiatra. Ah, o psicólogo e o psiquiatra. São os dois profissionais que vão identificar. Geralmente, quem descobre é o psicólogo. O psiquiatra. Ah, o psiquiatra. É. Ou o psicólogo, ele percebe... O psicólogo encaminha para o psiquiatra. É, exatamente. E, geralmente, esse tipo de transtorno, ele precisa haver uma intervenção? Sim. De medicação? Medicamentosa. Medicamentosa? Sim. Porque é um transtorno neuropsiquiátrico. Ou seja... Há distúrbios neurobiológicos na criança. Então, só vai ser resolvido com a medicação. Entendeu? Até o TOD. Certo. Ele precisa da medicação adequada. Por quê? Se a criança não for ali orientada, medicada, são aquelas crianças que tendem para a delinquência. Olha só, gente. A importância de nós diagnosticarmos cedo, ou seja, levarmos para profissionais qualificados, isso... Para que haja uma intervenção ali, médica, especializada, de um psicólogo, juntamente com um psiquiatra, para que esse transtorno não venha criar raízes, se alastrar na vida de um futuro jovem, adolescente, adulto, e trazer ainda dores ainda maiores para o indivíduo e para a sua família. Isso. Por isso que é importante de fazer uma diferença. A birra é um comportamento imaturo. Ele vai passar. Normal e natural de qualquer criança. Já, por exemplo, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, é uma condição que a criança tem, que precisa de cuidados médicos. Certo. O TDAH também. Certo. O TOD, muito mais ainda. Sim. Com certeza. Então, mais essa orientação que eu gostaria de deixar com os pais para estarem atentos aos seus filhos. Que bom, Léia. Quero agradecer desde já a sua participação, minha parceira aqui preciosa, né? Dessa intervenção, desse podcast, desse momento de comunhão, bate-papo juntos sobre temas que sejam relevantes para a sociedade, para a igreja, para as pessoas, né? Para você, papai, mamãe, filho, seja quem for que precisa dessa informação para estar buscando ajuda de um especialista nessa área. Mas a gente viu claramente nesse bate-papo que é possível aplicar aquilo que a Bíblia ensina, né? Que os pais não provoquem os filhos à ira, mas que criem eles na doutrina, no ensinamento do Senhor, na exortação do Senhor, mas também que os filhos obedeçam os pais, como nós falamos aqui, honrem seus pais e através dessa interação, pais com filhos, filhos com os pais, né? Possa haver uma comunhão, uma edificação, um relacionamento saudável, um relacionamento amistoso, um relacionamento honroso, respeitoso, entre pais e filhos, filhos e pais, que é uma das palavras proféticas que está no final do Antigo Testamento. A Bíblia diz no final de Malaquias que nos últimos dias Deus derramaria o espírito de Elias, que é uma espécie de espírito profético nos últimos tempos, muito necessário na sociedade atual, que fariam com que o coração dos pais se convertesse novamente aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, haveria uma aproximação, uma reconciliação, uma restauração de relacionamento entre pais e filhos e filhos e pais. E é interessante que no final desse trecho diz para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só, a quebra entre as gerações, a quebra na relação entre pais e filhos pode gerar maldições e situações complexas, tóxicas, desfuncionais, dificílimas no ambiente da família e pode afetar, é claro, como a gente vê hoje até a sociedade. Sempre lembrando que família é uma coisa que a gente sempre vai estar abordando aqui. família é a célula mãe, a célula mater da sociedade, então sempre a gente vai trazer instruções, conselhos, ensinamentos bíblicos para você que está me ouvindo, para que você possa aprender, praticar, pegar essas dicas de mães, de pais experientes, de homens e mulheres de Deus, para que você possa aplicar no seu dia a dia e melhorar como pai, como mãe, como filho, no ambiente familiar. Desde já nós agradecemos, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Igreja Casa na Rocha, tudo junto está aqui à disposição, siga-nos nas redes sociais, não esqueça de apertar no aviãozinho, compartilhar esse link, deixar nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu, qual é a importância desse vídeo para o seu coração, para a sua vida familiar, da onde você está nos ouvindo, qual é o seu nome, qual é a sua cidade, queremos interagir com você e queremos que você siga também o nosso canal PR Geovani e o canal da nossa comunidade Igreja Casa na Rocha. Isso aqui também vai estar disponível no Spotify. Spotify é a maior plataforma de áudio do mundo e a gente também está colocando esses conteúdos em áudio, temos mais de 3.100 vídeos no YouTube e áudios no Spotify. Você pode ouvir, pode crescer, pode ser edificado e nos ajude a divulgar também todo esse material disponível para você. Desde já o meu obrigado, quero terminar orando pela sua vida, agradecendo a Leia por essa parceria abençoada no Senhor e nós queremos agradecer pela sua vida e orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de semearmos a tua palavra, de ensinarmos princípios e valores cristãos para aqueles que estão nos assistindo através da internet. Obrigado por pessoas preciosas como a Leia, pelas nossas vidas, pelos nossos irmãos preciosos, pela nossa comunidade. Ó Deus, obrigado porque Deus faz com que o solitário habite em família. Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família, com que a gente tenha essa comunhão maravilhosa, possamos aprender uns com os outros, possamos receber conselhos, dicas, palavras de maturidade, de crescimento, que nos ajudem, ó Deus, a sermos aquilo que o Senhor sonhou para nós. Senhor, abençoe os pais que me ouvem, seja pai, seja mãe, que haja unidade nos lares, que haja promoção da família, que a família seja honrada e exaltada conforme nos ensina a tua palavra. Pai, restaura famílias que estão rotas, quebradas, destruídas. Ó Deus, promove a restauração de vidas, relacionamentos, casamentos, relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Traz de volta o coração que se perdeu. Ó Deus, as relações que foram destruídas, restaura todas as coisas, liberta o teu povo, promove o conhecimento, a inteligência espiritual, a sabedoria do alto, seja destilada e derramada através da tua igreja. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém.